E vamos até o Balanço Instituto Médico Legal, quem vem é a nossa repórter, Valéria Santana. Jogue duro aí, Valéria. Oi, Bareta, boa tarde pra você, boa tarde a todos que assistem ao programa nesta quinta-feira. Olha só, a movimentação aqui na porta do ML é tranquila. Como a gente pode observar, alguns familiares ainda aguardam a liberação do corpo. E foram registradas três mortes por arma de fogo nas cidades de Cristinápolis, Nossa Senhora do Socorro e aqui na capital, no bairro Cidade Nova. Todos do sexo masculino com idades de 22, 40 e 47 anos. Em instância, uma bebê de três meses morreu no Hospital Amparo de Maria. A causa ainda não foi identificada e os familiares aguardam o resultado dos exames. Também houve uma morte por afogamento no Rio São Francisco, em Poço Redondo. A família ainda aguarda a liberação do corpo. E um senhor de 74 anos, ele sofreu uma queda da própria altura, estava internado no Hospital Regional de Lagarto, mas acabou morrendo. E nós encerramos as notícias das últimas 24 horas aqui no ML, falando sobre um enforcamento que aconteceu na cidade de Maruim. O corpo foi liberado logo nas primeiras horas da manhã. Os familiares já levaram o corpo para o sepultamento. Foi Valéria Santana, obrigado, viu?